Hello pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Lima e no vídeo de hoje, mulher, vou falar pra vocês que eu irei fazer a maquiagem de milhões de dólares E maquiagem o que? Em barras de ouro, que vale muito mais do que dinheiro Gente, brincadeiras à parte, eu selecionei vários produtos com os tons de dourado, né? O dourado ficou meio esquecido E eu tenho vários produtinhos aqui que são novos, gente, eu nunca nem trisquei nessa paletinha, eu guardei com tanto amor esperando pra gravar vídeo pra vocês, gente Eu realmente me contive, porque a vontade mesmo era de já sair testando tudo, que é a paleta da Urban Decay Honey Eu peguei vários outros produtos que eu tenho aqui que são novos, outros que eu já usei algumas vezes pra fazer toda essa make dourada valendo uma fortuna Então se você gosta desse tipo de vídeo, já pega a pipoca, mulher, que hoje vai ser um vídeo longo e eu tô ansiosa já pra testar tudo aqui junto com vocês Então, chega de babá e bora logo Bom, e pra começar esta make, gente, eu tenho dois produtinhos aqui, dois baratinhos, porque eu não tenho nada dos caros Eu acho... Mentira, eu tenho sem... Peraí que eu vou até desligar a câmera aqui pra procurar, aguenta Coloco uma música triste neste momento, gente, eu queria completar a minha indignação, por isso que eu estou segurando o lapela Bem pertinho da minha boca, eu demorei 40 minutos pra procurar o produto, porque eu comecei a entrar em desespero Como eu sou uma pessoa esquecida, com medo de ter jogado fora junto com a caixa, sem ter tirado ele de dentro E como eu ainda não usei, eu não tinha certeza se ele tava aqui, mas como não tem ninguém que limpa a casa Não tem como alguém ter pego, né, que sou eu mesma que limpo Então, tipo... Menina, eu suei muito, vocês não estão entendendo, caçando esse produto Botei meu óculos aqui, virei esse acai e ele tava na gaveta junto com paleta, que não tem nada a ver Por isso que eu não encontrei Olha como que faz diferença você colocar o produto na gaveta certa Isso aqui é um boleto de Dona Karen Bacchini, gente, que eu comprei, né, que eu falei numa super promoção Vou testar pela primeira vez aqui junto com vocês Ele fala aqui pra agitar bem antes de passar no rosto, pelo que eu entendi Tem um negócio assim meio espanhol, meio francês Agitare bene e o produto foi aplicado em su vison e colo armatino a la pe prima Gente, olha essa embalagem, que coisa lindão ASMR Louca Todo mundo fala que testou, gente, não conseguiu viver sem depois É hoje que eu quero a verdade sobre esse produto E aí você agita esses xeraleus, essas bolinhas ou de ouro O produto, tá vendo como ele não é viscoso, gente? Olha como esse óleo é líquido Todo mundo fala que a pele fica magnífica com ele, eu quero testar Este tratamento que as abelhas produzem em alguma substância natural Que é mais eficazes do mundo, né, e a Guerlain teve o trabalho de criar esse produto Blá, 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 se você quiser entrar, você entra no site lá, senão o vídeo vai demorar mil horas E ele tem princípios ativos que ajudam a estimular o mecanismo de processo De reparação da pele, ajudando a corrigir continuadamente as rugas A perda de firmeza dos tecidos, enfim Fora que todo mundo fala que a pele fica maravilhosa, com vício incrível, blá, 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 tudo isso Ele fala que é uma mistura de mel e geleia real Que é eficaz contra sinais visíveis de envelhecimento, né E como eu virei a louca do skincare, claro que eu queria muito testar esse produto Ele fala pra aplicar de duas a três gotas no rosto, pescoço, antes do creme, do serum, de tudo Pode ser usado duas vezes ao dia, de manhã e à noite Como estamos de noite, né, na verdade seria um skincare antes de você dormir Mas eu vou fazer antes da make mesmo, gente, que eu quero testar Duas gotas, achei justíssimo Até porque o produto é muito caro, né Se tivesse que aplicar muito, gente, eu acho que eu ia chorar Mas vamos lá, é 15ml, gente, ó, é grandinho, né Acho que a embalagem é bonita, na verdade, tem muito vidro Ó, uma, duas, vou aplicar três gotas Três gotas é mais que o suficiente, será? Ai, tomara, né, gente Nossa, ele espalha muito bem Hum, tem um cheirinho de produto rico, né Eu senti uma das bolinhas, gente, dessas douradinhas, quando eu agitei Só que ela explodiu e se dissolveu aqui na minha pele de uma forma que eu não sei explicar Hum, sensorial é muito, muito gostoso Olha como ficou a pele Será que vocês estão conseguindo ver bem, ó, puxar no zoom aqui Ficar quietinha pra vocês verem poros Tudo bonitinho Ela deixou um brilho, né, um vício aqui Gente, tá até um pouco mais na câmera do que pessoalmente Achei bonito, viu? Vou continuar usando, lógico, vou trazer mais resenha pra aí Este produto, falar se valeu a pena, gastar o dinheiro que eu gastei nele Apesar de eu ter pagado numa boa promoção, né, gente Dinheiro é dinheiro, não interessa se foi promoção ou não, né E aí eu vou falar se tudo isso é essa Coca-Cola toda Que dizem Tô muito ansiosa Assim, ó, de princípio, eu achei o sensorial incrível Ele é um, tem, assim, uma textura de óleo, gente Mas é muito fluido De um jeito que eu não sei explicar É completamente diferente desse óleo aqui Que é parecido com aquele Bio Oil, tá? Esse daqui da Cicatric é bem parecido com o Bio Oil E não tem nada a ver com a textura E olha, ele é bem fluido também, sabe? Na verdade, eu sinto que a pele realmente absorve Tipo, loucura total Não sei explicar isso aqui, não Creminho, amarelinho da Nivea Que eu achei que ia combinar com essa maquiagem e tudo mais Bem pouquinho mesmo, gente Porque eu sempre passo creme, tá? É um pecado eu avaliar as outras coisas Se eu não faço o que eu faço realmente na rotina E na minha rotina sempre tem hidratação Sempre, sempre, sempre Porque eu gosto de uma pele com acabamento mais natural hoje em dia E mesmo que eu gostasse mate, a hidratação O corpo de trás da maquiagem faz muita diferença Então, ó, porque bem pouquinho mesmo Vou espalhar só aqui no rosto Não ele falava que aquele olhinho ali da Guerlain Tinha que ser por baixo de toda a pele, né? Vamos ver se eu vou sentir alguma diferença Parece que o creme tá espalhando um pouco mais fácil até no rosto E eu acho que esse produto, gente, da Amarrava Ele parece produto rico, assim, lindo de milhões, né? Fala se não parece Essa embalagem toda de vidro, ó Que coisa mais chique A Amarrava acertou demais E, ó, tem aquelas peliculazinhas de ouro Pra dar aquela luminância na pele e tudo mais Então vamos lá Vou passar esse primer Ele é siliconado Então ele ajuda na questão dos poros E você passa assim, ó, bem pouquinho mesmo Tá vendo? Gente, o produto é uma gotinha Vamos ver se ele vai ajudar Dá uma matificada, assim Uma aparência melhor nos poros aqui Não sei se vocês viram alguma diferença aí, gente Na hora que eu passei o primer aqui Vocês viram? Ou não? Tô ficando louca Eu sou meio cega, né? Eu tô vendo, inclusive, pra ver se eu opero dos olhos Tô com medo, gente Alguém de vocês já operou, assim, miopia, astigmatismo, valenza E quiser compartilhar a experiência Agradeço Para sobrancelhas não tem nada caro Que seja tão bom quanto essa pastinha pra mim No caso que eu estou ruiva, tá, gente? Que é da marca Lyrics Eu experimentei vários produtos da marca no vídeo passado Se você não conferir, eu vou deixar o iCard aqui E eu adoro Porque ela é bem amarronzada, assim, ó Fica meio laranja, né? Tipo da cor do cabelo de ruiva mesmo Dá uma leve ajeitadinha aqui Ó, eu já acho que dá uma diferença, né? Vou vir com uma base que tem um coisa, né? Um titiquinho dourado Vou passar isso aqui também Que é uma base muito boa Que eu amei demais E ela deixa a pele viciosa Que é a base da Laura Mercier Esse aqui é o Faulaless Lumiere Radiance Perfection Foundation Misericórdia, né? Um dia a gente chega lá no inglês E eu adoro demais, gente Essa base, ela é perfeita A minha cor é a 1N2 Vanille E ele tem, tipo assim, uma textura Não é líquida demais Não é grossa demais Mas ela, tipo assim, é na medida E eu vou passar bem pouquinho Que eu quero um acabamento bem naturalzinho Parece que vai ficar claro, gente Mas ele, por ter baixa cobertura, né? A cobertura mais levinha Fica perfeito pra mim Ainda mais que eu tô bem branquela no pescoço, ó Com certeza é uma base candidata das caras Que se acabar eu vou comprar de novo Com todo o amor no meu coração Porque ela me deixa muito bonita Não parece que eu estou maquiada Eu adoro essa sensação de maquiagem Que não parece que tá maquiada Tipo, ah, sou linda assim mesmo Ah, louca Pra adicionar uma camada um pouco mais espessa E delimitar minha sobrancelha Vou usar o meu lindo creme brulé Da Nath Capelo Que vocês já estão cansadas de ver Mas, né? É a rotina Eu já falei pra vocês sobre isso Vou manter essa rotininha Porque eu vou testar uma paleta nova, né? Diluir bastante aqui o corretivo Pra ver que ele tá bem líquido, né? Ó, fiz todo esse contorno aqui em volta da sobrancelha Com esse corretivo Aquelas batidinhas marotas Pra deixar tudo na camada assim, ó Sentada Bem fininha De corretivo abaixo dos olhos Eu podia usar um caríssimo aqui Um novo Mas eu vou homenagear a minha amiga Jessica Make Porque isso aqui ficou sensacional demais Vou colocar só uma gotica de nada aqui Que ele é potente Vixe, botei demais E aí já vou espalhar aqui, ó Porque o bichinho rende Eu quero iluminar essa região Olha que lindo que fica Dá mais cobertura Que eu quero essa maquiagem impecável Olha essa pele Meu pai amado Vou aproveitar pra testar esse novo bronzer da minha coleção Ele é mais tipo pra um cobre, né? Mas tá ali pegada com Pau a pau ali com Coisa dourada, gente Essa embalagem da MAC também comprei Numa super promoção Porque eu adoro comprar essas coisas Nas super promoções da vida, né? Também foi papo de 40 Ou foi 50% de desconto que eu paguei Ele é dessa coleção Radiante Matte Brows & Powder Ele tá falando aqui Powdery Soleil E ele é o Totally Topless O nome da cor E olha essa embalagem Que coisa mais linda Gente, fala se não te ganha pela embalagem Isso aqui Olha isso Também nunca usei A ASMR aqui Do produto tem esse botão, né? E aí levanta o espelho Uh, que lindo! Gente, olha que textura de veludo Olha essa embalagem Meu Deus Vou pegar aquele pincelzinho básico Chanfradinho Olha, ele sai Produto relativamente bem Vou Passar aqui Ele é bem pigmentado Gente, eu mal encostei Fiz assim, ó Olha como tá saindo o produto aqui Ele agarra bem na pele Uh, será que eu consigo esfumar isso? Tô gostando de como ele tá ficando na pele Porque você pega pouquíssimo produto E ele adiciona pigmento Ele não fica com a aparência de pó, sabe? E eu gosto de invadir o bronzer, né? Aqui em volta, assim, ó Da bochechinha Um pouquinho aqui, ó No nariz, no topinho Que eu acho que tira essa cara pálida Que a base te deixa, sabe? Vou aplicar primeiro o blush, gente Porque eu quero aplicar um blush também Com essa pegada mais iluminada Gente, eu vou sair daqui O puro brilho do milho verde, né? O ouro reluzente total Que é esse blush da MAC Ele é na cor Just a Pint E ele é da linha Extra Dimension Esse aqui eu já testei várias outras vezes Aqui no canal com vocês Ele tem esse brilho, ó Super, super reluzente É lindo Ele é mais um topper coat, sabe? Então vamos ver como vai ficar aqui Se eu achar que tá clarinho demais Eu pego um outro Eu tenho aqui na coleção também É um outro tipo de laranja Deixa eu já pegar pra mostrar aqui pra vocês A diferença entre os dois Ó, que é esse aqui Se chama Fairly Precious Ó a diferença Ele é tipo um pouco mais coral Mas ambos são laranjinhas Parece que é até igual, né, gente? Mas não é, eu juro Aqui, ó Dá pra ver bem Esse é bem laranja Esse é um pouco coral Acho que eu vou aplicar o coral Porque esse aqui eu já usei várias outras vezes Então vamos de Fairly Precious Vou pegar um pincel assim, ó Denso, Kabuki Esse é o 04 Dessa linha de Galáxia Da Macrila Que eu nunca lembro o nome direito Daí eu pego com batidinhas Ele é um produto bem prensado Então ele não sai voando à toa, sabe? Eu vou dar Batidinhas aqui, ó Onde ficaria o blush E ele já tem uma radiança, ó Na pele Pra dar um tchararã Peguei esse outro aqui, ó Da Mac Esse tom de rosa queimadinho E ele é... Essa textura é híbrida, ó Parece um creme, um gel Muito legal Também gosto de apegar assim, ó Com batidinhas Ele se chama Blush Please Eu vou dar uma reforçadinha aqui, ó Pra ele só ficar mais corado Nessa região mesmo, sabe? Um rosinha Não ficar tão tudo laranja Por cima mesmo, ó Não sai o brilho do outro Tá vendo? Como ele tem essa textura híbrida Ele não vai matificar o blush por baixo Ai, que lindo! Amei! Agora vamos para o iluminador Gente, já tô toda brilhante Mas vamos brilhar mais Eu tenho esse aqui da Dior Que é da linha Backstage Ele é o Glow Face Palette Essa daqui, se eu não me engano É isso aqui, ó 003 Chama Pure Gold, né? Todos são com esse tom de mais douradão, ó Super lindo Esse aqui, confesso que eu não me aguentei Já usei Gente, mas olha isso aqui Depois que eu testei minha primeira paleta da Dior Eu achei que valeu a pena comprar de novo Então eu sempre espero um ano pra comprar uma nova Então já faz três anos que eu compro essa paleta Uma por ano eu compro, gente Na promoção de Black Friday Porque consigo esses descontões legais E vale a pena, né? Porque depois eu fico aqui toda feliz Com a minha paletinha, cara Vou pegar esse tom aqui, o mais escuro Misturar com esse outro mais claro E vou fazer um degradê aqui De dourado Por cima da minha pele Olha isso Olha esse brilho Super dourado Uh, que pele de milhões de reais Tô virando barras de ouro Ó, isso aqui tava... É, né? Tá com um pouco, ó Se você quiser dosar E passar bem pouquinho, gente Olha como ele fica com aspecto de pele de rica Tá vendo? Mas aqui eu gosto mais power, né? Então ele fica esse brilho mais estouradinho Mas se você é mais da básica Mulher, isso aqui vai durar eterno, tá? Também é outro produto super compactado Ele não voa assim à toa Sabe? Bem aposento, nem nada E vai durar Você pega um tico de... Gente, olha Ele não sai nem o escrito de or de cima Parece que eu nem usei a paleta Porque você usa tão pouco E ele te dá um resultado tão power Uh, olha essa pele E agora eu vou passar o meu querido Gente, eu quero ter todos Dessa marca, todos De tanto que eu me apaixonei Que é o iluminador da marca Kaleidos Kaleidos, pra quem não sabe É uma marca bem futurística E eles fazem uns brilhos com reflexos super diferentes Vou deixar uma imagem aí passando pra vocês Tem com brilho azulado Brilho rosinha Brilho verde Uns brilhos muito refletivos E que não fica esbranquiçado na pele, né? Fica realmente só aquele topper coat Só aquele brilho reluzente Eu acho super lindo Esses produtos assim, ó, né? Kaleidos não vende no Brasil Eu comprei com a Sarinha, gente Da Rosa Lima Shop A gente tem cupom de desconto Que é Bruna Lima Lá no site com os itens à pronta entrega Mas a Sarinha também faz encomendas, tá? Então, ó, vou pegar isso aqui Nossa, gente, ó Pensa num bicho pigmentado Ó Gente Vocês viram ele adicionado? Nanananana Meu pai amado Eu vou diminuir o brilho Pra vocês verem Ó Essa é a minha pele antes Eu encostei o negócio da Kaleidos Olha O brilho dourado Super power Gente, agora Eu virei o Mercury Não prateado O dourado, no caso Vou passar esse pó Eu usei pouquíssimas vezes com vocês Inclusive, eu nem lembro O que eu achei dele Que é um pó da Make Up For Ever Que é uma maquiagem também Que saiu do Brasil Não sei porquê Enfim Esse pó solto fala que ele é super mate Como a nossa pele tá, tipo, muito glow Vou tentar equilibrar aqui, tá? Ele é um pó HD Ó, vou usar o que tá na esponjinha aqui Gente, ele é um pó muito fino Ele voa por tudo Eu tô respirando pó aqui Socorro Olha o brilho Que tá aqui na minha testa Que brilho Nunca ouve Nossa, ele é muito bom, né? Eu não lembrava que era tão bom assim E é o que eu gostei? O básico, né? Tinha que gostar de mais produtos gás E vamos para a nossa protagonista do vídeo, gente Que é essa paleta aqui Maravilhosa Que parece o quê? Barras de ouro Ai, linda demais, gente O espelho enorme que vem nessa paleta Vou mostrar as cores de pertinho Não vou fazer swatch de todas as cores Porque isso não é uma resenha Mas fiquem com essa imagem de satisfação De vê-la inteirinha ainda Olha, tem tons bem clássicos pra usar no dia a dia Tem um super douradão E tons mais quentes de marrom, gente Perfeita essa paleta, olha Não sei nem que maquiagem fazer Para exaltar a beleza dela Mas vamos lá, né? A gente consegue Acabei de ver uma inspiração aqui E bora pegar uma foto inspiradora aqui no Pinterest Vamos lá então fazer essa pálpebra luz Que eu achei lindíssima Começar então com esse tom mais forte, mais próximo do amarelo E opaco Que é tipo um amarelo meio mostarda Muito bonito Vou aplicar aqui, ó No cantinho Gente, achei que ia ser tipo uma cor muito power Mas olha que bonita Já vou ajudando a dar uma leve esfumada Acho que eu vou pegar agora esse tomzinho levemente mais escuro Peguei primeiro esse, né? Agora esse Ó, com o mesmo pincel Com esse pincelzinho um pouco menor de esfumar É da Macrylão BT10 Vou pegar as mesmas cores Para fazer aqui, ó Na parte interna Ó, então nos dois olhos ficou assim Vou pegar com a ponta do dedo mesmo, gente Tô em dúvida entre esse Que é tipo chique E esse super amarelão Mas vamos de amarelão Já que estamos aqui, né? E ele é a paleta Ele se chama Honey E esse outro que eu tava em dúvida Se chama Golden Eu peguei assim, ó E eu vou aplicar com batidinhas Bem no centro aqui, ó Eu quero fazer um fundinho Que eu quero aplicar glitter Uma asa de borboleta Com essa cor que se chama Fly By Que é tipo quase branco na paleta Vou pegar com um pincel assim Bem firme Esse aqui da Macrylão É o A25 Vou fazer um pontinho aqui, ó De luz Ó, um charminho na maquiagem Vou pegar esses tons de marrom aqui, ó Da paleta Esse, inclusive, um pouco mais quente Se chama Drip E eu vou fazer assim, ó Essa base marronzinha Puxar levemente aqui, ó Pra criar só um guia Pra eu poder fazer um puxadinho Óbvio, vou passar lápis marrom Na linha d'água Deixa eu ver se eu tenho um mais quente Ai, tem esse aqui da Visela, gente Inclusive tem o delineador Vou usar ele Pego o pincel só sujinho aqui, ó Passo por baixo Tudo fica bem esfumadinho Vou pegar cola de glitter, né Essa mais pastosinha da NYX E usar com esse pigmento da Florenza O 228 Ouro 3D Né, porque brilhar já tá pouco Nessa maquiagem eu quero brilhar mais Já tamo aqui mesmo, né, gente? E olha que coisa linda Vou tentar baixar a luz aqui Pra vocês conseguirem ver o brilho Acho que não dá pra ver A câmera não consegue pegar a beleza Desse bonitinho aqui Põe uma coisiquinha de nada dessa, ó Na mão Vou pegar uns pincelzinhos desse De sombra comum Eu pego aqui, ó, nele E vou dar batidinhas aqui, ó Então ele fica tipo com um leve grudinho aqui Agora eu venho com um pincel Bem fofinho descabelado Esse aqui da Macrillan é o A36 Eu pego tipo, ó, bem na pontinha mesmo Não sei nem se dá pra ver aqui Olha isso, a diferença Desse brilho pra esse que só tá a cor Peguei esse delineador maravilhoso da Vicella Que é da linha Cat Lovers Tá falando que ele é o tigrado Porque ele é um delineador marrom Eu adoro o delineador que tem Essa bolinha aqui dentro Ele tem esse aplicador, ó, super fininho E maleável De jeitinho que eu amo Fiz esse puxadinho aqui na entrada E um gatinho aqui no final Sem passar aqui, ó, pelo meio Onde tem a pálpebra luz Terminei o delineado E fiz o contorno de lábio Com esse lápis marrom Da Catarine Hill Olha só E fiz algumas sardinhas aqui, ó Bem suavezinha em cima da pele Então deu um trabalhinho E eu fiquei fazendo aqui em off mesmo Porque, gente, isso dá um trabalho, né? Eu preciso aprender a fazer mais rápido Eu passei esse marrom, gente Que eu acho que é o mais marrom Que eu tenho na minha coleção Tipo, mais escuro, tá? Mas o batom que eu vou passar, ó Ele é bem, bem power mesmo Queria testar um batom mais escuro Agora eu não sei se vai combinar muito Com essa maquiagem Que ela tá bem levinha nos olhos Mas acho que um bocão poderoso merece, né? Esse batom aqui Vou usar pela primeira vez com vocês também Ele se chama Crucifixi Ele é da marca Kat Von D Que hoje se chama KVD E olha essa cor Menina, eu tô me sentindo agótica Socorro Tcharam! Peguei os cílios postiço Isso aqui já deu um acabamentozinho E esse batom, gente Olha esse batom Eu achei que ele não ia ficar tão escuro assim Fiquei meio gótica, dourada Mas eu gostei Sendo sincera, assim, né? Mas eu achei ele bem difícil de aplicar Pô, ele vai manchando em alguns lugares Não sei se dá pra ver, ó Não gostei dele, não Eu tenho outro batom da Kat Von D Que é um vermelho E ele é incrível Não fica manchento desse jeito, não O boi você nem sente que tá com ele na pele Eu achei ele meio manchento Então eu vou tentar passar um glossinho aqui Tem que, sei lá, fazer alguma coisa Pra salvar isso aqui Vamos tentar botar brilho, né? Brilho salva quando a maquiagem tá feia Ou quando... Enfim Tem esse gloss Cosmic Metals Da NYX Que ele é tipo um marronzão, ó Vamos passar esse gloss por cima aqui Gente, o gloss é lindo Mas esse batom O que eu faço? Se eu tento tirar esse batom agora Não sei o que eu vou fazer pra salvar esse batom, não Ai, gente, eu não me aguento Eu vou tirar e vou passar outra cor Mas engravem aí, ó Como que ficou com o batom mais escuro Gente, olha isso O batom deixou minha boca super vermelhinha Tipo um lip tint Não entendi isso aqui, não Meu Deus Fazendo os contornos labial com lápis da Avon Chamado Choco E vou passar esse batom bem mais clarinho, gente Eu acho que vai combinar Deixar essa maquiagem mais bonita De princesa Esse aqui é o Rebeca Da Ana Paula Marçal Ah, agora sim, gente Olha só como ficou bonita Maquiagem mais clean, né Gostei Mas se vocês gostarem de batom Também fica uma opção aí pra vocês Pra perceber, ó Que o brilho vai voltando à tona Aqui na pele Eu ainda nem passei uma bruma Vou finalizar aqui com máscara de cílios Vou usar essa Volumely Lashin Paradise Da L'Oreal Que ela parece muito A Bad Under Sex Ai, o meu tá assim, ó Na rapa do tacho Como eu quero usar Eu vou pegar o produto dessa Passar pra esse pincel Aquele Big Lash Da Essence Ó, passei também Um pouquinho aqui abaixo Claro que não poderia faltar A Perfect Glow Da Ruby Rose Que é um baratinho, gente Mas tem esse leve brilhinho, ó Dourado O meu tá quase no fim Ó, dá pra ver, né As partículas brilhando Passar no rosto, né Porque brilhar não quer demais Gente, que eu tô apaixonada Nessa maquiagem de milhões Olha o brilho dessa pálpebra luz Coisa mais linda a pele Ela reluz o ouro, né Mulher, que a coisa mais linda Eu amei demais o jeito de tudo O batom mais escuro Confesso que eu não tinha gostado não Mas esse aqui, tipo Um marronzinho Um pouco mais claro Ficou lindo Na minha inspiração O batom dela, tipo assim Chega até a ser um pouco amarelado Sabe? Mas eu não tenho nada Que na minha coleção Que pareça com esse tipo de batom aqui Mas eu amei como ficou E tipo assim Tá uma make muito classuda Se eu passar um batomzão vermelho aqui Também deve ficar muito, muito lindo Que super combina, né Gente, o vermelho com o dourado Tá aí a próxima maquiagem De ano novo Muita riqueza Pra você ficar toda de amarelo Esperando, né Que a superstição Faça um milagre nas nossas vidas Gente, eu tô me sentindo gata demais Com essa make Chega de admiração E bora a consideração dos produtos aqui Que foram usados Gente, o que foi esse produto? O produto da Guerlain Eu acho que ele deu um efeito todo especial Pra minha maquiagem E eu não sei explicar se foi ele Se foi o combo das coisas que eu usei Se ele com pó deu muito bom Mas eu achei que a textura da pele Ficou perfeita Tipo assim, ó Aqui você vê que eu realmente não tô oleosa E aqui tem um brilho pra mais Que é aquele iluminador da Kaleidos, né Que eu falei pra vocês Dá pra dosar ele um pouquinho mais, né Principalmente o da Dior Mas o da Kaleidos ele é mais power mesmo Então se você gosta de iluminadorzão Assim, mas Mas cheguei Provavelmente você vai gostar Do da Kaleidos, tá? Que é esse aqui que eu usei É o Solar Sale Gente, lindíssimo Essa embalagem de latinha, né? E esse da Guerlain, gente Amei Eu quero continuar testando E trago mais considerações pra vocês, né? O bronzer eu achei ele lindíssimo Ele tipo, meio que se fundiu na pele Entrou na maquiagem Fez parte do meu rosto, gente Esse bronzer da MAC É de uma coleção Nossa, amei demais Amei, amei, amei Valeu super A compra, a embalagem é lindíssima Esse aqui eu não preciso nem dizer Que eu amei, né, gente? Eu tô no meu terceiro ano de Black Friday Comprando Essas lindas cositas da Dior Eu quero muito comprar aquele rosinha Da Dior, gente Pelo amor de Deus Eu quero muito que ele entre na promoção Porque vai ser O desse ano vai ser rosa Se Deus quiser Porque toda vez que eu tento comprar Ele tá fora de estoque Eu acho que é o que o povo mais quer, né? Que é o cor de rosa O primer da Mahave Eu acho que com as coisas caríssimas Que eu usei na pele Não deu tanto efeito Não sei Me diz aí você que tava assistindo Em alto HD Se deu alguma diferença, né, gente? Porque pessoalmente aqui Olhando no espelho Meus poros tá a mesma coisa, tá? Não deu nenhuma diferença significativa Mas foi um produto com folhas de ouro Que eu também usei Eu gosto dele Ele deixa uma textura de veludo na pele O blush eu amo, gente Ainda fiz uma combinação, né? Então esse tipo de blush da MAC Que deixa a pele mais radiante, né? Dá pra ver aqui Ele é tipo um topper coat Você consegue combinar ele com várias outras cores E eu amo isso nele Porque ele é bem versátil E vai durar até eu morrer Eu não vou precisar comprar outro Com certeza Minha protagonista, né? Que é essa linda barra de ouro Né? Que é essa paleta Lindíssima Da Urban Decay Gente, me surpreendi Porque eu achei que ia ficar Uma maquiagem tipo amarelo demais Mas não ficou Eu usei o amarelo mais amarelo Da paleta E não ficou tipo power As outras cores É mais puxada pro marrom, né? Ela tem um toque de amarelo Mas fica mais mostarda Um tom de marrom Então eu achei ela bem dia a dia Quero fazer mais maquiagens com ela Aqui pra vocês no canal Tipo uma coisa mais marronzinha Acho que vocês vão adorarem Meio louca das Urban Decay Gente, quero completar minha coleção inteira As primeiras até que eu não tenho tanta vontade de ter Mas essas novas que eles estão lançando Com uns brilhos mais especiais Ai, meu amores Não posso nem dizer nada, né? Delineador da Vizela Gente, me surpreendi demais com ele Eu tinha usado uma outra vez Mas aqui eu tive que pegar no detalhe E o pincel A qualidade do produto fez toda a diferença Ele podia não ficar tão assim Enrugado e craquelado Quando você cria camadas Não dá pra ser perfeito pelo precinho da Vizela Mas olha, gente Que delineador sensacional Ficou lindíssimo Meu delineado mais gatinho Aqui nesse olho dourado Amei muito Tá aprovadíssimo Na verdade eu amo os delineadores da Vizela Principalmente pelo aplicador Vamos aos batons, gente Eu não sei se eu odiei ou não odiei A cor é muito bonita Ela é bem cheguei Mas eu achei que não ornou Com a maquiagem toda delicada Toda dourada Vou tentar testar numa outra maquiagem mais poderosa E ver como ele se sai Mas eu achei ele meio manchento Não sei Não curti muito não Eu tenho um vermelho que eu amo de paixão É um dos melhores vermelhos que eu tenho na minha coleção Mas o marrom me deixou muito a desejar E o da Ana Paula Marçal Gente, textura sequinha Idêntica ao da Kat Von D Você não sente ele na boca É muito confortável E ele fica muito lindo nos lábios Com a textura bem aveludada Não transfere Amo de paixão Amei, amei, amei Esse aqui é o Cor Rebeca É a única batom da Ana Paula Marçal Que eu tenho Mas tá super aprovadíssimo Com certeza Ó, vou até começar a usar mais vezes, gente Esse da Make Up For Ever Eu achei ele incrível Gente, ó Vou dar um zoom Perto aqui, ó Da área, né Dessa região dos olhos E olha isso Abaixa a luz aqui Pra vocês verem O poder A coisa linda Que tá aqui embaixo Olha Parece que eu não tenho Mais linhas de expressão Ele tá muito bonito Nessa região Ó as minhas sardinhas fakes Que eu fiz Que coisa mais linda Que ficou Ele não marca as linhas Gente, eu tô impressionada Derrubei o negócio aqui Eu amo os lápis, né De delinear De boca da Avon, gente Inclusive Avon, faça mais cores Por favor Que eles são muito perfeitos O retivo da Jessica Make, gente Não preciso nem dizer Que ficou lindíssimo E ele combinou super Com todas as outras preparações Base Deu super certo Aqui na minha pele Essa base com certeza É uma das top 3 bases Mais incríveis Que eu já testei Com toda certeza Do meu coração Gente, como valeu a pena Essa compra E olha que eu comprei Na promoção, viu Que o preço dela Realmente é caro Mas olha que base linda Que deixa a minha pele Com cara de pele Olhando aqui pessoalmente No espelho É muito louco, gente Parece que eu não tô Usando uma base Mas a pele tá muito bonita Sabe com a textura Ela tá sequinha Mas tem viço Ai, isso aqui é incrível Sério Se você tem a pele madura Pelo amor de Deus Teste Ah, e aproveita Já me conta aqui Abaixo nos comentários Qual desses produtos Você mais gostou E que você quer ver Mais aqui no canal, né Eu acho que a paleta Merece outros tutoriais Com esses tonzinhos De marrom O que vocês acham? Que foi isso, gente? Falei de tudo Espero muitíssimo Que vocês tenham gostado Se você assistiu até agora Não esquece De deixar meu joinha Aí pra cima Não custa nada Pra você, ó Fiz uma make aqui De milhões De dólares Só que não Eu tô muito empolgada E olha só Pelo trabalho, vai, gente É quatro da manhã E eu tô terminando esse vídeo E foi bem trabalhoso Que eu realmente fiz uma terapia Que me maquiando junto com vocês Perdi tempo Procurando algumas coisas Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado E é isso, então Super beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau 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 Tchau